Marca, faz consagra, tu faz o teu nome. Ou tu? Eu fiz. Sem clubismo, dar quem ela bem fica. Pede-se. Pede-se. Marquei. Não serás pintado. Que sorte. Não fui pintado, mano. Com as bolsas todas ai. Marca. Bem. Só vai. Olha, passou-te. Passaste-me? Oh, humilde. Falhei. É tua. Oh, humilde. Ai, ia fazer uma assim? Ai, não! Palhaço! Como é que estás, caralho? Não brinches-te o gajo. Bem. Não tenho boost. Não precisas. Ai, ia-te passar. Humilde. Não vou achar. Não vou achar. Pum! Ai, do cachorro! What the fuck? Ai, ia 150! What the fuck? Ai! 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 Vai! Ui! Oh! Não consegui metê-la lá! Olha, fake! Eita! Olha! Oh! Ai! 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 Ai, mas que não vai... Ai, mas pode. Não, não consigo. Não consigo, fogo. Onde é que é boa? Onde é que é boa? Onde é que é boa? Boa! Ai! Manu! O ele é cruzamento Ah! Ele veio muito tarde! Fua! Fua! Que carro foi? Que toque foi este? Nem estava na bola, ô gajo! Fua! Tenho 69 do bolso, já não perdemos Não, é que eu posso ir buscar o bolso Ai! Ah não! Fua! Estes gajos Não sei, acho que estava à espera Estava à minha espera Só que ele não pensava que eu estivesse Vai! 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 Ai! Ai! Que mal! Mais vale não sofremos agora, né? Tá bom Vai! Vai! Quase! Oh! Como? Eu tenho menos duas que tu, ou três Menos duas? Não, não é menos duas Porque o Daniel é 10, mandou um É menos cinco para aí Que mal Você é toda podre Ai! Ai! Saiu para cá! Não! Falhou, não falhou? Não! Ai! Que mal! Mano! Não dá velho! Eu tenho aqui um Onde que é isto? Oh! Que abelho! Ai! Que mal! Mano! Não dá velho! Impossível! E o pingo do homem Um com zero e outro com 280 Aí deu a meaça Fez a meaça de vir e não poderia ver Atrás tem um Ai Limpaste-o Demasiado não Demasiado não Diz sim ou não Direito para ver Ele tocou lá na parede E aí eu subrupei este Fua Mano Mano Partiu todo What? Partiu tua Aí eu gasto com Ui Que jogador É minha? É Se quiser Ok foi inteligente o gajo Não sei se foi porque ele me viu a virar a bola ou qualquer coisa Não tenho o busco para mais Ganhamos Ganhamos Era bom Com o pior ganhamos Mano que flick Um corte Oi Mano Foi isto Ué Ai Season 3 RNG Oh RNG Ok Mas é season 13, season 13, aquela season 13 A primeira season 13 Ah pois, também sou o boomer Caralho Nunca na vida és buscar velho, fogo Que mal não deve ter vindo Fogo, ainda por cima esse gajo vai atrasar Ele tá à tua espera caralho Não tá nada, tá é bom com ela Não sei se, agora é tua se quiseres Boa bola Não vais chegar o outro Vai subir não vês? Fogo, conseguiu metê-la O suficiente para passar por mim E tava de costas Aia mano Aia fogo, que sorte velho Ai mano como velho Parece que adivinhava já o que é que ia acontecer a esse gajo Olha Olha e não tá nela, fogo E continua É igual não é? É Ai ia roubar fogo, eu sou sério Gosto Vai, vai chutá-la Como velho Olha Ai Que macaco Mama Aia Muitos Fó 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 Aia que perda de tempo E aí Não me foi dar a vã para o mongo Ai E olha! Está ali! Oh! Good! Sabe por cá sempre! Não vai, ah! Mano! Olha vai! Tás tolo! Foi ala a cito, gru! É tua! É! Olha como ilhação Paira Marca, faz consagra, tu faz o teu nome Ou tu Eu fiz Olhei Era difícil É tu, é tu, é tu Ah! Eita, eu acho Dunkerque Dunkerque Porra, não faz salido Bem Not a bad kickoff Mas o Shadow é o rei Calma Shadow não faz mais ca... Matilha, aquele flipzinho Ah, que defesa Pinaram? Olha Um minuto Ai, eu não acredito Ele tem boost ainda Fogo Marcou um golo Mas não marcou nada Fiz cruzamento para um golo do Porto B Pronto Ai, que mal Mano, cuidado Sai daqui, Mongo Com licença Olha Olha Oh Mano, marca-me direto Wtf velho Oh Mano, olha essa merda Não digas nada Calma Mas não x4 agora bro Ai, isto já está aqui Pula-se Estouro também Funda-se estour desses Ai, vá Ai, toca-lhe outra vez velho Para além de eu tocar E não lhe tocou depois Tens boost? Não Eu também não Eu vou a bola Oh Mano, foda-se Wtf velho Que toque Oh Mano Esqueci Ah Oh Mano, que toque O x2 Tiro a SYNCRA Oh Mano, o x2 No lobby Vamos lá Mano, olha... Consegues? Olha o gajo... Mano, fiz de tudo pra prender mas o gajo esquece A sê... Mano essa merda E tá aqui o burro Vem Não vai nada Estou no cantinho cara Que sorte abrigo esse fogo O meu toque é ignorado Os meus toques estão a ser ignorados pelo jogo Palhaço Feliz Natal Agora? Estou a jogar Isto não ia jogar cara Isto é que estamos a ser completamente destruídos Vem ele Vem Vai Mete-a Pula bora Pula que dá Ei mano esse gajo velho é impossível Bobo que tu a dama Clique Ei mano esse bricks mano Vai vai bolida aberta bolida aberta Boa Salvaste Agora salvaste Falhou falhou É meu Não Não Mano Foi que eu não te fiz Não pode É proibido É proibido É proibido É proibido Menino não pega um bus e usa quanto tempo Ai Uma se você quiser Aqui eu não chego não dá Não é um gajo Para a escola Mano Wtf Mano Fai Pulo meio Mano a bola vem para trás Caralho Porque bateu na bola do telefone Vem Vem Tu Vai Por favor Ai Jesus Estou a jogar a riscação Por causa de que está perto Ai Jesus Estou a jogar a riscação Por que é que não continuaste a driblar ai assim? Ai Jesus Ai Jesus Eu quero ganhar Quero ganha Nada, nada, nada Espera bem que seja 3,2 e não 1,2,3 Estouro E bate na barra e entra mano Nunca sei mano É incrível Nem bateu na barra Bateu Ué Bateu Doe 10 segundos Ai ai toca-lhe velho Foda-se Vai tocar Foda-se Vem Vai bola Mano Nauts Oh vai Vem 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 Se descuid Ai Jesus Ai Jesus Ai Que mal Oh Já esperou Mas também perdeu Já perdeu aqui o itinerário Ai a fogo a sério Oh mano E como é que ele chutou para a baliza mano Comiga a frente What the fuck mano Dei mis click Mano como é que ele manda para a baliza ali Mano É que mano A da poda sempre pinge Ai a mano Que mais falhou pesado Estouro Calma Vai Ai Não pode cortar Fogo É tu agora Ai Ai Há de tocar-se de onde Ah tá aqui outro Vai bola Ai bateu no teto né Pfff Calma Vai tocar Ai é que estouro velho Ai falha-me aquele mongo Acabou Primeiro vou fazer os rairdrops Compartida Não é um rairdrop não vai sair nada Oh sim é muito raro Isto Oh decol Bonito Tá Vamos abrir os rairds Vai ser importado Pfff Que podre Tem que ser amarei horizontico Oh mano Quais rados Pode ser qualquer coisa achou Tau Tau Oh raro velho Oh mano raro não velho Calma Calma Tau 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 Ai meu Deus 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 É isso Acho que selecionou a like market A situação Vá lá importado Fuuu Ai então vou abrir as minhas Nada é mau Tchau Tchau Tchau